Hoje não estou aqui sozinho. Estou com toda a irmandade. Chamo de irmandade. Aqueles seres, aquelas consciências, que apesar de não terem necessidade de estar mais neste mundo, seguem aqui para servir à humanidade. Seus olhos não são visíveis para os olhos humanos, porque já não pertencem a este mundo, mas estão aqui por um aprendizado superior de humildade e de serviço. chamo de irmandade aqueles de seus irmãos, que nos mundos invisíveis, que nos mundos invisíveis, lugares sagrados que a humanidade desconhece, lugares sagrados que a humanidade desconhece, por sua ignorância e sua indiferença, por sua ignorância e sua indiferença, ali, filhos, eles servem incansávelmente, eles servem incansávelmente, onde os reinos da natureza os amparam, onde os reinos da natureza os amparam, onde a grandeza das montanhas, onde a grandeza das montanhas, guardam uma grandeza ainda superior, guardam uma grandeza ainda superior, que se faz pequena, que se faz pequena, e humilde, por ser desconhecida pela humanidade, por ser desconhecida pela humanidade, apesar de todos os ultrajes, cometidos pela humanidade, cometidos por a humanidade, os reinos da natureza, os reinos da natureza, persisten, em um serviço também incondicional, em um serviço também incondicional, e junto aos seus irmãos maiores, e junto aos seus irmãos maiores, auxiliam a este mundo, e o sustentam, para que este projeto não se perca, para que este projeto não se perca, que a esperança do coração de Deus não se desvaneça, que a esperança do coração de Deus não se desvaneça, sei que muitos se perguntarão, sei que muitos se perguntarão, do que estarei eu falando, de que estarei eu falando, venho para revelar-lhes um mistério, venho para revelar-lhes um mistério, para falar aos ouvidos que queiram me ouvir, para falar aos ouvidos que me queiram ouvir, porque desta forma, porque desta forma, lhes trago um sentido para as suas vidas, lhes trago um sentido para as suas vidas, além de sua existência material, além desta luta constante pela sobrevivência no mundo, mais além desta luta constante pela sobrevivência no mundo, estão, filhos, estão, filhos, num lugar sagrado, em um lugar sagrado, mas o sagrado se ocultou, do coração humano, do coração humano, porque não quiseram vê-lo, porque não quiseram ver-lo, a semelhança com Deus, a semelhança com Deus, se ocultou dentro de seus corações, se ocultou dentro de seus corações, para dar lugar àquilo, para dar lugar àquilo, que fizeram crescer, que fizeram crescer, século após século, siglo tras siglo, e que em verdade, em nada se assemelha ao que verdadeiramente são, em nada se assemeja a o que verdadeiramente são, se o homem é semelhante a Deus, se o homem é semelhante a Deus, jamais se perguntaram onde está esta semelhança, jamais se perguntaram onde está esta semelhança, será que Deus, será que Deus, enviou o homem ao mundo, enviou um homem ao mundo, para fazer o que faz, para fazer o que faz, para viver como vive, para viver como vive, entre guerras e conflitos, entre guerras e conflitos, entre ignorâncias, entre ignorâncias, soberba, soberbia, vaidade, vanidade, será essa, filhos, a semelhança com Deus, será essa, ou existe algo dentro de vocês que não conhecem, ou existe algo dentro de vocês que não conhecem, que não buscam, que não buscam, e que muitas vezes, e que muitas vezes, não acreditam que exista, eu venho com aqueles que representam a verdade, eu venho com aqueles que representam a verdade, para que ela se reflita em seus corações, para que ela se reflita em seus corações, e descoloque diante de um novo ciclo, e os coloque diante de um novo ciclo, nesses tempos, nesses tempos, não apenas o caos será visível para o coração humano, não só o caos será visível para o coração humano, não só o mal, não só o mal, poderá atuar livremente sobre a terra, poderá atuar livremente sobre a terra, a luz também resplandecerá, a verdade também emergirá, a verdade também emergirá, do interior dos homens, do interior da terra, do interior da terra, de seus mundos invisíveis, de seus mundos invisíveis, de realidades superiores, de realidades superiores, e é isso o que lhes trago neste dia, e é isso o que lhes trago neste dia, porque ainda que não pareça, ainda que não o saibam, este lugar no qual vim, este lugar no qual vim, é um lugar sagrado, estas montanhas que os rodeam, guardam misterios que desconhecem, guardam misterios que desconhecem, e que hoje eu vim lhes dar a conhecer, e que hoje eu vim lhes dar a conhecer. porque deverão encontrar ali sua fortaleza, porque deverão encontrar ali sua fortaleza, quando nada na superfície da terra tenha sentido, quando nada na superfície da terra tenha sentido, e o plano de Deus parece ter fracassado, e o plano de Deus parece ter fracassado como na cruz, como na cruz parecia para muitos, como na cruz parecia para muitos, que o Filho de Deus havia fracassado, que o Filho de Deus havia fracassado, serão essas montanhas, serão essas montanhas que encontrarão alimento e no que nelas vive encontrarão sua fortaleza e seu amparo. Quando este mundo trema quando este mundo tiemble com um tremor desconhecido com um temblor desconhecido serão essas montanhas que encontrarão a fortaleza para não cair para não temer e não abaixar os seus braços antes de que o Redentor chegue ao mundo. antes de que o Redentor chegue ao mundo. Porque Ele virá. Porque Ele virá. Sim, Ele virá. Sim, Ele virá. Sim, Ele virá. Mas será quando a humanidade tenha dado tudo. Pero será quando a humanidade tenha dado tudo. Quando seus corações descubran o potencial oculto que existe dentro de vocês o potencial oculto que existe dentro de vocês quando a inercia der lugar ao serviço der lugar ao serviço a transformação e ao amor incondicional e ao amor incondicional. Quando vocês, filhos descubran a potência que existe no próprio interior e a imaturidade espiritual se desvanece e a imaturez espiritual se desvanezca. É ali que o Filho de Deus retornará. É ali que o Filho de Deus retornará. Antes disso tudo acontecerá tudo sucederá e não deverão temer. Esses momentos com os mensageiros divinos os preparam e os fortalecem. Agarrem firme de cada impulso que lhes entregamos Tomem firme cada impulso que lhes entregamos Coloquem-no no profundo do coração Coloquem-no no profundo do coração E o façam florescer E hágan-no florescer Transformem-no em sementes Transformem-no em semillas Para que outros Para que outros Que não estão aqui Que não estão aqui E que não estarão em nossa presença E que não estarão em nossa presença Podem recebê-los As graças que trazemos do céu As graças que traemos do céu São para ser multiplicadas São para ser multiplicadas Todos os dias Por cada uma de suas mãos Por cada uma de suas mãos Pelos seus corações Pelos seus corações Pelos seu verbo E pelo seu pensamento Por seu verbo E por seu pensamento Hoje Deus faz emergir Do interior dessas montanhas Hoje Deus faz emergir Do interior dessas montanhas Os seus espejos de paz Os seus espejos de paz Que não estão apenas nos lagos Que não estão apenas nos lagos Nos oceanos Nos rios Estão também nas montanhas Também estão nas montanhas E nos corações dos homens Estão no universo como na terra Estão no universo como na terra Atraindo a paz Atraindo a paz E a redenção E a redenção Para aqueles que quiserem receber Para aqueles que la querem receber Através de minhas palavras Através de minhas palavras Que ingressam em suas consciências Que ingressam em suas consciências Trago a redenção Que provém do coração de Deus Para o coração humano Para o coração humano Desta forma eles coloco Diante de um grande serviço Por todo o planeta Ainda que estão aqui Neste lugar tão pequeno Quantas almas estão passando nessas ruas E não me veem Quantas famílias Quantos corações necessitados de paz Quantos corações necessitados de paz Não estão sentindo a paz dos espelhos do cosmos Não estão sentindo a paz dos espelhos do cosmos Das montanhas sagradas De as montanhas sagradas Que hoje se abrem e se revelam Que hoje se abrem e se revelam Mas os olhos não querem ver Mas os olhos não querem ver Com isso filhos Quero que saiam nessas ruas Quero que saiam nessas calles E que seu testemunho E que seu testemunho Seja uma luz no mundo Seja uma luz no mundo Que seus exemplos Que seus exemplos Llamem os olhares Llamem as miradas Desperten os corações Desperten os corações Para a verdade suprema Para a verdade suprema Que hoje lhes trago Que hoje lhes trago O verbo que sai de suas bocas O verbo que sai de suas bocas Pode ser escutado por muitos ouvidos Pode ser escutado por muitos ouvidos Mas os exemplos verdadeiros de suas ações Inevitávelmente Inevitávelmente Transformam os corações deste mundo Transformam os corações deste mundo Por isso lhes peço que falem Por isso lhes pido que falem Que anunciem Que anunciem Mas que sobretudo Pero que sobretudo Que sejam Que sejam A mensagem divina O mensagem divina Hoje a cadeia dos andes Se acende Hoje a cadeia dos andes Se enciende Em gratidão Em gratitud Porque o reino mineral Sim pode me ver Porque o reino mineral Sim pode me ver E assim se renovam E assim se renovam Em seu serviço incansável Em seu serviço incansável Por sustentação e pelo resgate Por sustentação e pelo resgate Dos corações humanos De os corações humanos Assim como os reinos da natureza Se renovam Filhos Assim como os reinos da natureza Se renovam Filhos Também vocês Também vocês Hoje devem se renovar Hoje se devem renovar Para saber que eu os chamei até aqui Para saber que eu os chamei até aqui Em nome de Deus Em nome de Deus Para que se tornem instrumentos do divino Para que se tornem instrumentos de lo divino E não mais de suas próprias vidas E não mais de suas próprias vidas Dentro dessas montanhas Dentro dessas montanhas Como de tantas outras Como de tantas outras Habita um mistério Habita um mistério Um mundo tão real Um mundo tão real Como este que vem Como este que vem Que tocam Que tocam Que sentem Que sentem Ali as almas se unem a Deus Ali as almas se unem a Deus E seus corações podem chegar E seus corações podem chegar Quando oram Quando oram Quando oram Em silêncio Pela paz deste mundo Por a paz deste mundo Hoje suas portas se abrem Para que sua luz Para que sua luz Irradie as suas essências Irradie as suas essências E lhes traga códigos novos E lhes traga códigos novos Para que deem novos passos Para que deem novos passos E assim ajudem na consagração E assim ajudem A consagração Não somente da Argentina Não somente da Argentina E muitos não acreditem E muitos não creem Suas almas sim o sabem Suas almas sim o sabem Porque não deixaram de me escutar Porque não deixaram de escutar Deus espera de vocês Uma mudança definitiva Porque a Argentina o necessita Porque a Argentina o necessita E este mundo também Se querem construir aqui Se querem construir aqui Uma realidade tão semelhante Uma realidade tão semelhante A esta que lhes apresento Nos mundos invisíveis A esta que lhes apresento Nos mundos invisíveis Devem trabalhar incansávelmente Devem trabalhar incansávelmente E ainda que seus olhos E aunque seus olhos Nesta vida Não encontrem nenhum resultado Nunca devem parar Nunca devem parar Os resultados de suas ações E os resultados de suas ações Não são para vocês Não são para vocês São para o Universo São para o Universo Todas as estrelas que vêm no céu Todas as estrelas que vêm no céu Quando anoitece Quando anochece Elas esperam Elas esperam A redenção deste mundo La redenção deste mundo E é por elas E é por elas E por aquele coração supremo E por aquele coração supremo Que habita além de todas as coisas Que vive mais além de todas as coisas Que viverão sua transformação Que viverão sua transformação E transformarão consigo este mundo E transformarão com vocês Este mundo É pela renovação do coração de Deus É por a renovação do coração de Deus De toda a evolução universal E de toda a evolução universal Que estão nesta terra Que estão nesta terra Percebam quão pequena São todas as dificuldades do coração humano são todas as dificuldades do coração humano, todas as aspirações, todos os desejos, tudo isso, filhos, deve se desvanecer. Quando estem tomados pelo egoísmo e não consigam viver a fraternidade, olhem para o céu estrelado, deixem que seu coração chegue além das estrelas, e encontrem não só os seus irmãos do cosmos, e encontrem não só os seus irmãos do cosmos, mas o coração de Deus, e também o coração de Deus, que aguardem que dêem esse passo, é nas coisas simples, que o grande se constrói, é no invisível, que se constrói aquilo que será visível na nova humanidade, que se constrói aquilo que será visível na nova humanidade, é com a fé, que se vence a arrogância e a ignorância humana, que se vence a arrogância e a ignorância humana. não são os fenômenos, não são os fenômenos, que construirão a redenção deste mundo, que construirão a redenção deste mundo, porque isso convence a mente, porque isso convence a mente, mas não transforma o coração, mas não transforma o coração, tantos fenômenos já manifestamos na Terra, tantos fenômenos que já manifestamos na Terra, e a humanidade permanece igual, e a humanidade permanece igual, este é o tempo da fé, este é o tempo da fé, e é para isso que estamos aqui, e é para isso que estamos aqui, que nossa voz ecoa através de uma voz humana, que nossa voz se ecoa através de uma voz humana, e seus olhos não nos podem ver, e seus olhos não nos podem ver, a não ser que nos olhem com o coração, a não ser que nos veem com o coração. Despertem a fé, despiertem a fé, dentro de si, dentro de vocês, e em seus irmãos, e em seus irmãos, e tudo o que lhes digo, e tudo o que lhes digo, será compreensível, será compreensível, todos os mistérios se revelarão, todos os mistérios se revelarão, e encontrarão a paz, ainda que este mundo viva o caos, aunque este mundo viva o caos, para isso estou aqui, para isso estou aqui, para isso lhes falo, para isso lhes hablo, reconsagrem hoje seus corações, reconsagrem hoje seus corações, porque devem fazê-lo todos os dias, porque devem fazê-lo todos os dias, ainda mais na presença de Deus, e de seus irmãos maiores, e de seus irmãos maiores, recordem que há um plano superior, por cumprir, e que ele começa dentro de cada um de vocês, e que ele começa dentro de cada um de vocês, o novo homem nasce, da transformação de suas vidas, de transformação de suas vidas, por isso não temam quebrar-se por dentro, por isso não temam quebrar-se por dentro, e morrer, e morir, para que nasça algo novo, para que nasça algo novo, nesta manhã, nesta manhã, agradeço-lhes por sua presença, e diante de tantos misterios, lhes entrego uma verdade, a comunhão com o corpo e a sangue de Cristo, a comunhão com o corpo e a sangue de Cristo, esse é o maior misterio revelado da criação, esse é o maior misterio revelado da criação, quando Deus se funde, quando Deus se funde, em uma aliança sempre nova, em uma aliança sempre nova, sempre eterna, sempre eterna, com os corações dos homens, com os corações de os homens, para que este pedacinho de pão, para que este pedacinho de pão, e que este vinho, e que este vino, lhes revele a semejança com Deus, lhes revele a semejança com Deus, lhes revele a semejança com Deus, sr. O grupo daqui de Mendonça poderia vir até aqui. O grupo de Mendonça, o grupo de Mendonça, se pode aproximar, por favor. Os chamo porque quero agradecer e colocar este sagrado monte que os ampara dentro de seus corações, para que den um passo definitivo e sejam soldados deste tempo e além deste mundo e mais além deste mundo, que sua redenção anuncie ao cosmos, a grandeza do projeto humano e o triunfo do coração de Deus através da redenção e da misericórdia de Cristo, para com suas almas, hoje e sempre. Por a potestade que me deu o meu Filho, consagro estes elementos, como Ele um dia os consagrou, repartindo o pão e o vinho aos seus companheiros, dizendo-lhes tomen, comam e bebam, porque este é meu corpo e meu sangue, que será entregada por vocês. Cristo se entrega à humanidade todos os dias, em todos os sacrários da Terra, em todas as Eucaristias, este é o símbolo da renovação de Deus, e deve ser o símbolo de sua renovação permanente, por um plano superior, que se manifesta no coração de Cristo, que se manifesta no coração de Cristo. Oremos juntos um Pai Nosso em Aramaico, como Ele nos ensinou, para que esta oração sagrada, para que esta oração sagrada, não só transforme estes elementos, não só transforme estes elementos, mas transforme os seus corações, que também transforme os seus corações, transmute e redima este lugar, e os torne consagráveis, um possível berço, uma possível cuna da nova humanidade. e a nova humanidade. e a nova humanidade. e a nova humanidade. a nova humanidade. E a nova humanidade. e a nova humanidade. Os abençoo e peço que não apenas busquem entrar no coração do Aconcagua, mas deixem que o coração do Aconcagua entre dentro de vocês e permaneçam ali para que sejam parte desta Irmandade que hoje lhes trago eternamente. Eu lhes abençoo com o poder de Deus por minha humildade e simplicidade que uniu meu coração ao coração do Pai como um símbolo de que é possível para todo o coração humano viver esta unidade com o Criador e deixando sobre vocês os dons do Espírito de Deus e a presença da hierarquia para que sejam consequentes com tudo o que recebem neste tempo e sejam dignos de serem chamados companheiros de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente lhes agradeço. Novamente lhes agradeço. E lhes peço que enquanto me elevo e lhes pido que enquanto me elevo deixando sobre a terra deixando sobre a terra a paz e a misericórdia de Deus cantem e deixando que suas almas se expressem para que sejam elas a comandar as suas vidas clamem pela paz e deixando que ela se estenda além da Argentina e deixando que ela se estenda mais além da Argentina que penetre estas câmeras estas tecnologias e chegue aos quatro cantos do mundo e chegue aos quatro pontos do mundo além dos olhos que nos veem e dos corações que nos sentem clamem todos pela paz e estamos fazendo